Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mil e Uma Linhas. Nosso ponto de partida começa aqui no Jardim Santo Antônio e tem como destino o metrô Itaquera. Transcrição e Legendas Pedro Negri Avenida Nordestina Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. No seu lado esquerdo está localizado o Centro de Educação Infantil Vila Progresso. Tchau, tchau. Tchau. No seu lado esquerdo está localizado a UBS Vila Progresso. Aberto de segunda a sexta das 7 às 19 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estamos na Avenida Pires do Rio. No seu lado direito está localizado a UBS Vila Santana e a escola estadual Edson Luiz Ribeiro Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao nosso local de destino. Estação Corinthians Itaquera, Linha 3 Vermelha com acesso à linha 11 Coral da CPTM. Legenda por Sônia Ruberti